Em frente ao espelho eu ensaiei, com a fama discreta de dizer Conheço bem sua timidez, não vou ser tão direto com você Já imaginei sua reação, segurando a minha mão, um sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração, se existir ou não, vai se tornar um sim Deixa sua mãe virar minha sogra, ia ser o gerro do seu pai Quero seu irmão como cunhado, só te peço isso, o resto eu vou pra trás Deixa sua mãe virar minha sogra, ia ser o gerro do seu pai Quero seu irmão como cunhado, só te peço isso, o resto eu vou pra trás Em frente ao espelho eu ensaiei, com a fama discreta de dizer Conheço bem sua timidez, não vou ser tão direto com você Já imaginei sua reação, segurando a minha mão, um sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração, se existir ou não, vai se tornar um sim Deixa sua mãe virar minha sogra, ia ser o gerro do seu pai Quero seu irmão como cunhado, só te peço isso, o resto eu vou pra trás Deixa sua mãe virar minha sogra, ia ser o gerro do seu pai Quero seu irmão como cunhado, só te peço isso, o resto eu vou pra trás Deixa sua mãe virar minha sogra, ia ser o gerro do seu pai Quero seu irmão como cunhado, só te peço isso, o resto eu vou pra trás Deixa sua mãe virar minha sogra, ia ser o gerro do seu pai Quero seu irmão como cunhado, só te peço isso, o resto eu vou pra trás Quero seu irmão como cunhado, só te peço isso, o resto eu vou pra trás Olha onde eu vim parar, mais uma vez meu coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar, que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem? Você tá me assinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer, espere mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você, nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você, nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Olha onde eu vim parar, mais uma vez meu coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar, que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem? Você tá me assinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer, espere mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você, nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você, nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Você é mais um, não é mais um? O nome dele é Devinho Novaes Puxa, menino! Começa, apaixonou pelo cara errado Pogou o primeiro beijo, entregou esse otário Ficaram juntos ao mês, ele te deixou Agora vem correndo, implorando meu amor Eu só quero te dizer E eu já dou em outro e não quero você Você sempre me esnobou Chutou a bola errada e não fez o gol E eu só quero te dizer E eu já dou em outro e não quero você Você sempre me esnobou Chutou a bola errada e não fez o gol Agora vem correndo, implorando meu perdão Meu bem, me desculpe, procure outro coração Muito bem, se apaixonou pelo cara errado Logo no primeiro beijo, entregou esse otário Ficaram juntos ao mês, ele te deixou Agora você vem correndo, implorando meu amor Eu só quero te dizer E eu já dou em outro e não quero você Você sempre me esnobou Chutou a bola errada e não fez o gol E eu só quero te dizer E eu já dou em outro e não quero você Você sempre me esnobou Chutou a bola errada e não fez o gol Agora vem correndo, implorando meu perdão Meu bem, me desculpe, procure outro coração Música Música Tô aqui pra te contar Por que tudo bem Tô em paz, já nem te amo mais Comecei a me tratar E você quer saber O que se há uma semana atrás E aquela loucura de mudar Pra Salvador Esquece que nem gosto de calor Te fez uma cozinha bem maior Pra juntar ao meu redor Esquece, já tá fora, é bem melhor Coração Receitou De oito e oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração é meu doutor Coração Receitou De oito e oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração é meu doutor B.S. hoje eu ganho alta Nem sinto mais Só falta B.S. hoje eu ganho alta Nem sinto mais Só falta Música E aquela loucura de mudar Pra Salvador Esquece que nem gosto de calor Se fez uma cozinha bem maior Pra juntar ao meu redor Esquece, já tá fora, é bem melhor Coração Receitou De oito e oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração é meu doutor Coração Receitou De oito e oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração é meu doutor B.S. hoje eu ganho alta Nem sinto mais Só falta B.S. hoje eu ganho alta Nem sinto mais Só falta Eita coração Se apegado a estrela de repertório não vem Eu tô sofrendo por ela Sou louco por ela Larguei o meu gibão só por causa dela A vida de raqueiro não faz mais sentido Ou ganha essa mulher eu perco o juiz Sucesso Fui numa vaquejada que eu te conheci Tava na arquibancada quando eu a vi Sorriso envolvente conquistou o vaqueiro Até o meu cavalo ficou maligido Terminou a vaquejada eu fui procurar ela Amor a primeira vista que coisa mais bela Mas quando eu encontrei uma decepção Aquela morena linda namorada do patrão Eu tô sofrendo por ela Sou louco por ela Larguei o meu gibão só por causa dela A vida de raqueiro não faz mais sentido Ou ganha essa mulher eu perco o juiz Eu tô sofrendo por ela Sou louco por ela Larguei o meu gibão só por causa dela A vida de raqueiro não faz mais sentido Ou ganha essa mulher eu perco o juiz Foi numa vaquejada que eu te conheci Tava na arquibancada quando eu a vi Sorriso envolvente conquistou o vaqueiro Até o meu cavalo ficou maligido Terminou a vaquejada eu fui procurar ela Amor a primeira vista que coisa mais bela Mas quando eu encontrei uma decepção Aquela morena linda namorada do patrão Eu tô sofrendo por ela Sou louco por ela Larguei o meu gibão só por causa dela A vida de raqueiro não faz mais sentido Ou ganha essa mulher eu perco o juiz Eu tô sofrendo por ela Sou louco por ela Larguei o meu gibão só por causa dela A vida de raqueiro não faz mais sentido Ou ganha essa mulher eu perco o juiz Eu tô sofrendo por ela Na competição do amor o coração dela venceu Na disputa deu mais forte Nessa quem perdeu fui eu Já derrubo o bom pesado na faixa Sou campeão na faixa Dessa mulher eu dei moleza e fui ao chão Ela me algemou com o ar dos seus cabelos Me amarrou com os olhos do coração do raqueiro Tô livre mas o amor me colocou na visão Tô igual o gado ferrado marcado pela paixão E ela me algemou com o ar dos seus cabelos Me amarrou com os olhos do coração do raqueiro Tô livre mas o amor me colocou na visão Tô igual o gado ferrado marcado pela paixão Na competição do amor o coração dela venceu Na disputa deu mais forte Nessa quem perdeu fui eu Já derrubo o bom pesado na faixa Já derrubo o bom pesado na faixa Sou campeão na faixa Dessa mulher eu dei moleza e fui ao chão Ela me algemou com o ar dos seus cabelos Me amarrou com os olhos do coração do raqueiro Tô livre mas o amor me colocou na visão Tô igual o gado ferrado marcado pela paixão E ela me algemou com o ar dos seus cabelos Me amarrou com os olhos do coração do raqueiro Tô livre mas o amor me colocou na visão Tô igual o gado ferrado marcado pela paixão Tô igual o gado ferrado marcado pela paixão Tava tentando esquecer alguém Nunca esqueci Tava tentando não amar alguém Que ainda amo Um amigo me falou Que viu ela passar com outro de maldade Que não era eu Eu resolvi ligar Ela atendeu Só pra dizer que encontrou alguém melhor que eu E traz aí pra mim um copo de uísque De gelo traz o amor dela de volta Saber que ela tá com outro Pra chugar maltrata Não tem esse que não chora E traz aí pra mim um copo de uísque De gelo traz o amor dela de volta Saber que ela tá com outro Pra chugar maltrata Não tem esse que não chora Tava tentando esquecer alguém Nunca esqueci Tava tentando não amar alguém Que ainda amo Um amigo me falou Que viu ela passar com outro de maldade E diz que não era eu Eu resolvi ligar Ela atendeu Só pra dizer que encontrou alguém melhor que eu E traz aí pra mim um copo de uísque De gelo traz o amor dela de volta Saber que ela tá com outro Pra chugar maltrata Não tem esse que não chora E traz aí pra mim um copo de uísque De gelo traz o amor dela de volta Saber que ela tá com outro Pra chugar maltrata Não tem esse que não chora Música Pensando bem vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Coisa que se faz é que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga De uma amiga Agora eu vou ligar pra ela A notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Pra ficar contigo Baby alô Tudo bem contigo Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me traiu Cala a boca Pois estava aqui Quando ele sim Falou da lingerie E eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Onde que eu errei Sou ingrata Pensando bem vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Coisa que se faz é que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga De uma amiga Agora eu vou ligar pra ela A notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Pra ficar contigo Baby alô Tudo bem contigo Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me traiu Cala a boca Pois estava aqui Quando ele sim Falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Onde que eu errei Sou ingrata Tanto que eu te dei Eu nasci e me criei no lombo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente fui para lá na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr banho Ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Falou pra escolher ela Ou a vaquejada Você precisa falar Como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada Depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada Depois ela Eu nasci e me criei no lombo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente fui para lá na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr banho Ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Falou pra escolher ela Ou a vaquejada Nem precisa falar Como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada Depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Sou vaqueirão da porra, sou vaqueirão da porra Diferente, não estranho, a mulherada se apaixonando Foi no forró de vaquejada Porque eu perdi meu grande amor Ela me viu beijando outra Virou as costas e me deixou Passei a noite embiagado Meu coração sentindo dor Aí eu fui cair na farra O vaqueiro desmantelou Sou vaqueirão da porra, sou vaqueirão da porra Diferente, não estranho, a mulherada se apaixonando Sou vaqueirão da porra, sou vaqueirão da porra Diferente, não estranho, a mulherada se apaixonando Foi no forró de vaquejada Eu perdi meu grande amor Ela me viu beijando outra Virou as costas e me deixou Passei a noite embiagado Meu coração sentindo dor Aí eu fui cair na farra O vaqueiro desmantelou Sou vaqueirão da porra, sou vaqueirão da porra Diferente, não estranho, a mulherada se apaixonando Sou vaqueirão da porra, sou vaqueirão da porra Diferente, não estranho, a mulherada se apaixonando Olha meu parceiro Armando, clube da amizade Seu vaqueirão da porra, hein Processor Relaxa, você tá na minha Eu também te quero Vaga de besteira, nossa casa é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Tu tá na minha, eu também te quero Vaga de besteira, nossa casa é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra ir porque a noite tá fria Você tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz biquinho, porque eu sei que tá frio Já tô chapado, qual é a tua? Quem me falou foi o teu olhar Quando a novinha apagou a luz Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te convistei, novinha Novinha, novinha Eu te agarrei, novinha Pode pá Eu te beijei, novinha Pode pá Te convistei, novinha 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 Relaxa, você tá na minha Eu também te quero Vaga de besteira, nossa casa é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Tu tá na minha Eu também te quero Larga de besteira, nossa casa é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra ir porque a noite tá fria Você tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Pra te abraçar, pra te beijar Não faz piquinho porque eu sei que é desafio Já tô chapado, qual era a tua Quem me falou foi o teu olhar Quando a novinha apagou a luz Eu te agarrei, novinha Pode pá Eu te beijei, novinha Pode pá Te conquistei, novinha 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 Eu te agarrei, novinha Pode pá Eu te beijei, novinha Pode pá Te conquistei, novinha 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 Acabou minha loucura, pra que esconder esse falso amor? Confiei, me entreguei, meu coração logo se machucou, noite do meu lado eu fico aqui imaginando, mas como pude cair nessa farsa de amor? E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você, obrigado por demonstrar esse amor falso. E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você, obrigado por demonstrar esse amor falso. Acabou minha loucura, pra que esconder esse falso amor? Confiei, me entreguei, meu coração logo se machucou, noite do meu lado eu fico aqui te esperando, mas como pude cair nessa farsa de amor? E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você, obrigado por demonstrar esse amor falso. E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você, obrigado por demonstrar esse amor falso. Ela queima o arroz Ela queima o arroz, quebra o copo na pia, pro peça no sofá, machuca o dedinho, a culpa ainda é minha Ela ronca demais, mancha as minhas camisas, dá até medo de olhar, quando ela tá naqueles dias É isso que eu falo pros outros, mas você sabe que o esquema é o outro Só faço isso pra malandro não querer crescer o olho Tá doido que eu vou fazer propaganda de você, isso não é verdade de perder amor, é pavor, é pavor É minha cu de um mês pra te acabar Ela queima o arroz, quebra o copo na pia, pro peça no sofá, machuca o dedinho, a culpa ainda é minha Ela ronca demais, mancha as minhas camisas, dá até medo de olhar, quando ela tá naqueles dias É isso que eu falo pros outros, mas você sabe que o esquema é o outro Só faço isso pra malandro não querer crescer o olho Tá doido que eu vou fazer propaganda de você, isso não é verdade de perder amor, é pavor, é pavor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você, isso não é verdade de perder amor, é pavor É minha cu de um mês pra te acabar Ei, 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 ei Ei, boiada, selo, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada Ei, 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 ei Ei, boiada, ouvidinha, mais ou menos, essa é o nosso agulomão Eu gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque minha alegria é ver poeira no ar Tá queda em banho pesado, destralar mal do ator Cansado e gosto de colar, tomar banho de suor Beber cerveja gelado, tira gosto com batom Tem forró, tem raquejada, abra a mala e solta o som Ei, 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 boiada, selo, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada Ei, 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 boiada, ouvidinha, mais ou menos, essa é o nosso agulomãoão Ei, 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 boiada, selo, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada Ei, 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 boiada, ouvidinha, mais ou menos, essa é o nosso agulomãoão Eu gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque minha alegria é ver poeira no ar Tá queda em banho pesado, destralar mal do ator Cansado e gosto de colar, tomar banho de suor Beber cerveja gelado, tira gosto com batom Tem forró, tem raquejada, abra a mala e solta o som Ei, 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 boiada, selo, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada Ei, 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 boiada, ouvidinha, mais ou menos essa eu não troco por nada Ei, 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 boiada, selo, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada Ei, 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 boiada, ouvidinha, mais ou menos essa eu não troco por nada Nascido na capital, criado no interior, ei, galvinha, cheio, filho do doutor Doido por vaquejada e forró de paredão, cheguei chegando pra ganhar seu coração Ei, 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 ei Nascido na capital, criado no interior, ei, galvinha, cheio, filho do doutor Doido por vaquejada e forró de paredão, cheguei chegando pra ganhar seu coração Eu nasci com doragem, puxei o meu avô, fiquei rico na cidade pra gastar no interior Lutando meu cavalo, eu sou campeão, vou derrubando o gado e conquistando o coração Eu nasci com doragem, puxei o meu avô, fiquei rico na cidade pra gastar no interior Lutando meu cavalo, eu sou campeão, vou derrubando o gado e conquistando o coração Ei, 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 respeito o pancadão, olha que chegou o matão do paredão Ei, 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 respeito o pancadão, mas tudo vai descendo e a novinha vai no chão Ei, esse teu paredão aí não vai comer não, viu? Vai não, ele não vai não Pode juntar tudo que não dá no meu paredão Vai não, ele não vai não Pode juntar tudo que não dá no meu paredão Nascido na capital, criado no interior Eu, novinha, cheiro, filho, buruto Doido por vaquejada e forró de paredão Cheguei chegando pra ganhar seu coração Eu nasci com doragem, puxei o meu avô, fiquei rico na cidade pra gastar no interior Montando meu cavalo, eu sou campeão, vou derrubando o gado e conquistando o coração Eu nasci com doragem, puxei o meu avô, fiquei rico na cidade pra gastar no interior Montando meu cavalo, eu sou campeão, vou derrubando o gado e conquistando o coração Ei, ei, respeito o pancadão, olha que chegou o matão do paredão Ei, ei, respeito o pancadão Mas tudo vai descendo e a novinha vai no chão Ei, esse teu paredão aí não vai comer não, viu? Vai não, ele não vai não Pode juntar tudo que não dá no meu paredão Vai não, ele não vai não Pode juntar tudo que não dá no meu paredão Música Você fala tão mal dela Música Porque não conhece ela Música Gosta de uma intriga Música Todo dia é uma briga Música Se eu pudesse comparar Eu pedia pra separar E com a outra ia ficar Música Se eu pudesse comparar Se eu pudesse comparar Eu pedia pra separar E com ela ia ficar Música Com vida de casado Quem quiser Pode gostar Eu gosto mesmo é da outra Música Um jeitinho dela Música Se eu saio a trabalhar Música Pra ela eu tô no bar Música Se eu pudesse comparar Eu pedia pra separar E com ela ia ficar Música Música Se eu pudesse comparar Música Eu pedia pra separar Música E com ela ia ficar Música 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 Você fala tão mal dela Música Porque não conhece ela Música Música Gosta de uma intriga Música 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 Se eu pudesse comparar Eu pedia pra separar E com ela ia ficar Música Se eu pudesse comparar Eu pedia pra separar E com ela ia ficar Louvida de casado, quem quiser pode gostar Eu gosto mesmo é da outra, o jeitinho dela de me amar Você jura me condenar, e de mim não sente pena Se eu saio a trabalhar, pra ela eu tô no bar Se eu pudesse comparar, eu pedia pra separar E com ela ia ficar Se eu pudesse comparar, eu pedia pra separar E com ela ia ficar Louvida de casado, quem quiser pode gostar Eu gosto mesmo é da outra, o jeitinho dela de me amar Louvida de casado, quem quiser pode gostar Eu gosto mesmo é da outra, o jeitinho dela de me amar Música Tira esse medo que tá atrapalhando, já não é segredo, eu estou te amando Por favor não me pese um tempo pra pensar Assuma quem me quer Ter se não demora Então vem comigo, me dá sua mão Entregue a chave do seu coração Tá chegando a hora, pra que esperar Música Me deixa abrir, preciso entrar Confia em mim, não vou bagunçar Com minha palavra, só diz que me aceita Música Me deixa abrir, preciso entrar Confia em mim, não vou bagunçar Com minha palavra, só diz que me aceita Música Talvez eu não seja quem você sonhou Mas não custa nada a gente tentar Talvez o destino foi quem preparou O amor nos achou e o futuro nos espera Música Talvez eu não seja quem você sonhou Mas não custa nada a gente tentar Talvez o destino foi quem preparou O amor nos achou e o futuro nos espera Música E essa é a pegada Estrela Vivo Menino Poder Estúdio Música Tira esse medo que tá atrapalhando Já não é segredo Eu estou te amando Por favor não me peça um tempo pra pensar Passa uma que me quer Esse não demora Então vem comigo, me dá sua mão Entregue a chave do seu coração Tá chegando a hora, pra que esperar Música Me deixa abrir, preciso entrar Confia em mim, não vou bagunçar Com minha palavra, só diz que me aceita Música Me deixa abrir, preciso entrar Confia em mim, não vou bagunçar Com minha palavra, só diz que me aceita Talvez eu não sei de quem você sonhou Mas não custa nada a gente tentar Talvez o destino foi quem preparou O amor nos achou e o futuro nos espera Música Talvez eu não sei de quem você sonhou Mas não custa nada a gente tentar Talvez o destino foi quem preparou O amor nos achou e o futuro nos espera Música 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 Música